Vamos falar de Grécia, tá? Então, falar de Grécia é falar de um assunto muito importante, é tão importante que eu vou pedir a cada um aqui que tá assistindo, eu vou pedir um favor. A gente precisa ajudar mais gente. A gente tá no ar, eu tô aqui fazendo essas lives a pedido do projeto aprovação lá do Piauí, não sei como, os caras me encontraram na internet, me mandaram uma mensagem falando, professor, você pode dar aula live pra gente no Instagram? Eu falei, claro que posso. Então, toda quinta-feira eu vou estar aqui dando aula ao vivo pro pessoal do Piauí nesse projeto aprovação, eles que me procuraram. Então, eu vou pedir pra vocês um favor. Cada um aqui manda pra cinco pessoas que tá prestando ENEM, que tá prestando vestibular, manda pra cinco pessoas e fala, cara, tem uma aula de graça ao vivo, tem material sendo distribuído de graça, de qualidade, compartilha isso daí, clica aí no aviãozinho, manda essa live aí, vamos chamar mais gente, vamos interagir, vamos movimentar mais pessoas, porque nesse momento em que a pandemia não tá deixando ninguém fazer nada, a gente não tá conseguindo ter aula, não dá pra ir pra escola, tá difícil buscar ajuda, tá difícil buscar professor, então vamos mandar isso daqui pra mais gente, vamos compartilhar isso daqui com mais gente, pra que a gente consiga ajudar um número cada vez maior de pessoas, beleza? Então, nós vamos ficar, nós vamos ficar aqui por uma hora, né, vamos discutir Grécia Antiga no vestibular. Esse material aqui que você tá vendo, esse material eu vou disponibilizar pra você. Então, eu tô colocando aqui como uma referência mais pra mim do que pra você até, tá? Então, esse material vai ser disponibilizado, também vai ser disponibilizado um conjunto de questões, todas as questões de Grécia que caíram em todos os anos de Enem, tá? Também já separei esse material com gabarito, com resolução. Então, vem com tudo, né, vem pra esse projeto, vem com a gente, porque tem muita coisa boa acontecendo, vamos compartilhar esse vídeo, vamos fazer todo mundo se beneficiar disso aqui, belezinha? Então, vamos lá pra aula, porque eu já estou há muito tempo, a gente precisa começar o mais rápido possível. Pra falar de Grécia, eu sempre gosto de contar uma historinha, que é uma historinha que eu acho divertida, né? A gente tinha alguns personagens aqui na Grécia, né? Que são personagens muito importantes. Um deles é um filósofo, um legislador chamado Solon. Solon, que é esse legislador, era reconhecido em todo o mundo grego por ser um cara extremamente sábio, extremamente ponderado. E ele estava uma vez viajando. Nessa, numa dessas viagens, ele entrou na mídia. E o rei da mídia era um sujeito chamado Creso. O Creso, minha gente, era um rei riquíssimo. Era tido como o rei, como o homem mais rico do planeta naquele momento. Cheio de ouro, cheio de coisa. Tudo bem? E aí, esse rei teria recebido, recebido o Creso, recebido o Solon, o rei Creso teria recebido o Solon e perguntado para o Solon. Solon, você que é um homem sábio, você que conhece tanta gente, que já viu tanta coisa, me diga, quem é o homem mais afortunado que você conhece? O Solon, de fato, era um homem muito viajado, de fato, conhecia muita gente. E é claro que o Creso perguntou isso para o Solon, esperando que o Solon respondesse o quê? Esperando que o Solon dissesse, ah, Creso, é você. Você é um rei, você é rico, você é poderoso, você é barará, barará, barará. Então, o Creso, na verdade, queria convencer, né? Queria se convencer do fato de ser um sujeito poderoso. Mas, Solon, que não é besta, Solon, que não é besta, parou, pensou, olhou e falou assim, cara, sabe quem que é a pessoa mais afortunada que eu conheço? Telo. Daí o Creso olhou e falou, como assim, Telo? Quem que é Telo? Ué, Telo. E o Creso perguntou, quem é Telo, Solon? Nunca ouvi falar? Aí o Solon respondeu para o rei, rei, Telo é um cidadão ateniense, nasceu, portanto, em Atenas, teve vários filhos em Atenas, todos eles muito valentes, muito honrados, esses filhos também tiveram filhos valentes e honrados. E Telo morreu como herói nas guerras, mas defendendo a sua cidade. Olha que referência que o Solon está trazendo. O que o Solon está nos ensinando de Grécia? O que o Solon está nos falando de Grécia? Primeiro, está dizendo que ele é um cara extremamente inteligente, extremamente orgulhoso, porque ele podia simplesmente, para agradar o rei, falar, ah, rei, o cara mais inteligente é você, né? O cara mais afortunado que eu conheço é você. Mas não, ele quis bater o pé, que é Telo, que é um ateniense, né? E também está dizendo que o que é valioso para um grego? É valioso para um grego lutar na cidade, lutar para defender a sua cidade. Você é cidadão na medida em que você luta pela sua cidade. Quando a gente vê filmes de guerra, né? A gente precisa lembrar que os soldados das cidades são soldados cidadãos. Anote aí, anote aí. Primeira coisa, primeira coisa, os soldados são soldados cidadãos. São soldados que só podem lutar porque são cidadãos. Por isso a gente vai chamar de oplitas. São oplitas. É essa ideia da cidadania vinculada à, justamente a cidadania vinculada à guerra, ao soldado. Você defende a cidade, aí você é cidadão. Tudo bem? Os oplitas. Os oplitas. Então, os gregos são orgulhosos, são astutos, são inteligentes, valorizam a cidadania, valorizam um conjunto de valores morais, né? Quais valores? Aqueles vinculados à sua cidade. Tudo bem? Essa historinha de Solon e Creso é uma historinha que é muito importante pra gente. Agora, olhando pra Grécia, anota aí, anota aí, põe número 1, número 1. Olhando pra Grécia, eu preciso dizer o seguinte. Quais são as características gerais de Grécia? Quais são as características gerais da Grécia? Bom, as características gerais da Grécia são as seguintes, né? Ou seja, olhando de sobrevoo, né? Olhando por cima. Primeiro, ela tem um território acidentado. Ela tem um território acidentado. Então, quando eu falo Grécia Antiga, eu preciso me dar conta que a gente tá num terreno que é muito acidentado, né? Que tem muitas montanhas, que tem muitas rochas. Então, eu não tenho, se eu tenho muita montanha e muita rocha, eu não tenho um solo muito fértil. Eu não tô falando de um território muito adequado pra agricultura em larga escala e tal. Tudo bem? Tá? Por isso, também, eles precisam desenvolver o comércio. Escreva aí. Os gregos praticavam muito comércio. Muito comércio. Muito comércio. Então, eles produziam azeite, eles produziam vinho, aí importavam madeira, importavam madeira. Madeira da onde? Madeira da Fenícia, importavam trigo, especialmente do Egito. Então, olha só esse mundo aqui, né? Como ele se conecta. O grego vende azeite e vinho, o fenício vende madeira, o egípcio vende cereais, vende comida. Tudo bem? Então, olhando, né? Pro geral, a gente pode falar de um mundo extremamente comercial, extremamente ligado ao comércio. Outro ponto. Outra característica da Grécia. A descentralização política. Decentralização política. Como assim descentralização política? Ah, é descentralização porque a gente tem várias cidades-estado. Eu não tenho um único país, eu não tenho um único imperador, eu não tenho um único cara que governa tudo e todos, como vai ser um dia o imperador romano, ou como vai ser um dia o imperador Alexandre, ou Felipe II lá da Macedônia, ou Dario e tal, esses outros grandes impérios. A Grécia é composta por diversas cidades, que não são cidades muito grandes, não. São cidades relativamente pequenas e muito esparramadas, sempre perto da costa. Escreve aí. Muitas cidades esparramadas perto da costa. Perto da costa, mas não necessariamente no litoral. Por que não necessariamente no litoral? Por que perto da costa? Escreve aqui alguém pra mim. Escreve alguém aqui pra mim. Por que que é perto do litoral? Perto da costa, mas não na costa. É perto da costa porque se for na costa, se for no litoral, tá muito fácil pra você ser atacado. Se for no litoral, é muito fácil de você, alguém vir descer de barco, né? Uma cidade inimiga desce com as suas tropas de barco e já começa a te atacar. Então, pra eu estar mais preparado, pra eu estar mais plantado, eu faço a minha cidade perto da costa, porque daí eu consigo, né, descer, ter contato com a costa, mas não faço no litoral, não faço ali de cara pro mar. Tudo bem? Então essa é uma outra característica. Decentralização política, ou seja, diversas cidades, estado, que a gente vai chamar de polis, né? Diversas polis. Depois, território fragmentado, comércio, inteligência, filosofia, ligados a uma noção de cidadania, ligados a uma noção de cidadania vinculada ao fato de você ser soldado da cidade. Olha quantas características a gente já tem da Grécia Antiga, tudo bem? Uma outra característica muito importante e estruturante da Grécia vai ser o legado cultural. O legado cultural. O que é legado, professor? Legado é a herança, é aquilo que ficou. É aquilo que ficou. Quer dizer, a gente já viu, né, todo mundo aqui já viu colunas, que a gente chama de colunas gregas, né? A gente já viu estátuas, né? A gente já viu teatro, a gente já ouviu falar de filosofia, você já aprendeu na aula de matemática sobre Pitágoras, Teorema de Tales, não é? Então, esse legado cultural é muito importante também dos gregos. Tudo bem? Um legado cultural extremamente importante. Agora, tem uma coisa que eles deixaram que não é tão legal assim, que na verdade não é nada legal, mas os gregos são... Escreve aí. Escreve aí. Os gregos são o primeiro povo, o primeiro povo a... Os gregos são o primeiro povo a usar a escravidão como mão de obra básica. Escravidão como mão de obra básica. A Grécia tinha facilidade para fazer comércio porque ela tinha um território insular? Sim, né? O fato da gente estar perto do litoral e ser um litoral muito recortado faz com que a Grécia possa ter, né, muitos portos naturais. Quer dizer, você não tem como fazer uma... Você não tem como fazer um porto numa praia muito brava. Então, você precisa ter um litoral muito recortado, quer dizer, com muitas entranhas assim, né, para ter uma praia mais tranquila, para você poder ancorar navios, para você construir um porto, né? Pensa, a gente está falando de 2.500 anos atrás. Então, imagina a tecnologia, né, que eles têm, né? A tecnologia que eles não têm, na verdade, né? O desenvolvimento tecnológico de lá para cá. Então, tinha que ser uma coisa muito mais simples, muito mais rudimentar, tá certo? Bom, por que a questão da escravidão ser uma mão de obra básica? Porque quem trabalha são os escravos. Os filósofos gregos, você pode até achar isso estranho, mas Sócrates, Aristóteles, Platão, todos os filósofos gregos dizem que o trabalho é algo que diminui o homem. O homem, né, o cidadão, ele não tem que trabalhar. Quem tem que trabalhar é escravo, tudo bem? Quem tem que trabalhar é escravo, não é cidadão. Então, não é um ateniense que vai trabalhar. O ateniense vai fazer política, vai fazer comércio, vai se dedicar às artes, vai ao teatro, não vai trabalhar. O trabalho, ele diminui o homem, tudo bem? Então, a gente vai usar escravos. Normalmente, são escravos do que a gente chama hoje de Balcãs, ali dos Balcãs, tá? Que a gente, que uma época foi Iugoslávia, que agora é Bósnia, que agora é... como é que chamam aqueles países? A Bósnia, a Sérvia, né, a Croácia. Então, são esses territórios aí que os gregos vão escravizar pessoas e vão usar os escravos para trabalhar, né, como mão de obra básica. Ou seja, eu tenho poucas pessoas que são assalariadas. Daí você fala, mas como assim eu tenho poucas pessoas que são assalariadas? Você tem poucos assalariados, mas você vive do comércio, porque você exporta a produção e consome o mínimo na cidade. Então, o dinheiro vem de fora, entendeu? O dinheiro vem de fora. Você produz na sua fazenda com escravo, exporta, pega esse dinheiro e usa para viver na cidade, tá? Então, por isso que a escravidão é a questão básica para eles, tudo bem? O que é que fica longe do litoral? Não longe, fica perto, mas não no litoral, não fica rente ao mar, fica um pouquinho mais para dentro, tá? Fica uns 7, 15 quilômetros para dentro do território, do continente, porque se ficar muito para fora, tem esse problema, tem esse problema de você ser atacado muito facilmente. Aqui, eu coloquei uma linha do tempo. Para que serve a linha do tempo? A linha do tempo serve para você ser capaz de organizar, para você ser capaz de organizar os acontecimentos em ordem cronológica. Vitor, é fundamental fazer linha do tempo? Eu vou dizer uma só vez, é, é muito fundamental, é extremamente fundamental. Por que que é extremamente fundamental? Porque se você não faz uma linha do tempo, tem uma chance imensa de você não saber o que vem quando, nem o que vai aonde. Então, coloca lá uma linha do tempo, eu vou colocar essa daqui um pouco mais para cá, para a gente conseguir ver um pouco melhor. E aí, essa linha do tempo, olha só, eu coloquei aqui, né, desde o começo da história da Grécia, até o final da história da Grécia. Você vai falar, Vitor, quero essa linha do tempo, eu vou disponibilizar. Na verdade, ela já está disponível para você, tá? Depois eu vou te dizer, acompanha aqui a live que eu já vou te dizer onde ela está. Então, essa linha do tempo, cara, você tem que copiar, você tem que ter isso aqui no seu caderno, estruturando quais são os períodos da história da Grécia. Como é que a história da Grécia acontecia, como é que ela fazia, né, como que, o que aconteceu, qual que é a característica, onde começou, onde terminou, por quê? Porque os períodos são muito diferentes. Em alguns momentos, não havia polis. O que é polis? Polis é a cidade, polis é o jeito como a gente vai chamar a cidade. A cidade grega, a cidade-estado, a cidade autônoma na Grécia, a gente chama de polis. É uma polis, a polis grega. Então, Atenas é uma polis, Mileto é uma polis, Esparta é uma polis, Corinto é uma polis, tudo são polis. Todas as cidades, a gente pode chamar de polis, tudo bem? Vale a pena imprimir? Não vale a pena imprimir, vale a pena copiar, que é para passar pela sua cabeça. É você que tem que aprender, não é impressora, hein? Pelo amor de Deus. Tá lá, se quiser imprimir, imprime. Mas eu recomendo que você copie. É você que tem que aprender, não a sua impressora. Bom, quais são os períodos, então, da história da Grécia? A gente começa, eu primeiro vou enumerar, tá? Primeiro eu vou dizer quais são, depois a gente vai estudar um por um, tudo bem? Então, não precisa ter pressa, assim, ai, nossa, ele passou muito rápido. Não, eu vou um por um. Primeiro, período pré-omérico. Pré-omérico. O que é pré-omérico? É o que vem antes de Homero. Homérico, porque Homero. Quem é Homero? Homero é um poeta. Então, depois eu vou falar sobre ele. É um poeta. Então, o período pré-omérico é o período de antes do Homero, tá certo? Segundo, primeiro período, pré-omérico. Segundo período, o período homérico, ou seja, o período narrado, o período contado por Homero, tá? Primeiro período pré-omérico, segundo período homérico, tá bem? Terceiro período é o período arcaico. Este período arcaico é o período de formação das póleis, é o período de formação das cidades-estado. Então, é nesse período que a gente vai ter a civilização grega florescendo da maneira como a gente conhece. É aqui que se forma Atenas, é aqui que se forma Esparta, é aqui que se forma Corinto, é aqui que se formam Tebas, todas as cidades que a gente conhece, tudo bem? Ah, e a civilização cretomicênica? A civilização cretomicênica tá aqui, tá no primeiro período. Deixa eu ir pro outro lado. A civilização cretomicênica tá nesse período aqui, tudo bem? Que é o período pré-omérico, tudo bem? Qual a diferença entre os períodos? Os períodos eu vou falar, os períodos eu vou comentar, eu vou explicar um por um. Primeiro pré-omérico, segundo homérico, terceiro arcaico, quarto período é o clássico, período clássico. Então, falar período clássico significa que eu tenho, né, o cânone ocidental, ou seja, a grande referência ocidental. É aqui que a gente vê a grande cidade, é aqui que a gente vê a grande filosofia, é aqui que a gente vê a grande riqueza, as grandes obras públicas gregas e tal. Então, pré-omérico, civilização cretomicênica. Homérico é o período que tem a Guerra de Troia e tal. Arcaico é o período da formação das cidades, do crescimento, formação, crescimento das cidades. Período clássico, o período mais importante pra nós, tudo bem? Por quê? Porque é o auge da pólis, porque tem as guerras do Peloponeso, porque tem as guerras médicas, tudo bem? E depois, por fim, o período helenístico, tudo bem? O período helenístico, quinto período, período helenístico. Esse período helenístico é o período que vai falar da queda de Atenas, a queda do mundo grego e o domínio do período do Império Macedônico, tudo bem? Qual é o mais importante? Se você tem que focar, eu focaria em dois. Eu focaria no período arcaico e focaria no período clássico, tá? São os dois mais relevantes, arcaico e clássico, tá certo? Tudo bem? Vamos lá? Então, período pré-omérico. Período pré-omérico é formidável, formidável. Eu acho que todo mundo aqui que já leu Percy Jackson, sabe aquele caçador de raios? É caçador de raios? Acho que é caçador de raios. Conhece muito bem esse período. O período pré-omérico é um período que dá conta do quê? Ele dá conta da civilização cretomicênica. Ele dá conta da civilização cretomicênica, que é aquela civilização que tem base na ilha de Creta e na cidade de Micenas. Essa civilização cretense, ou seja, de Creta, é a civilização que vai dominar todo o comércio na região da Grécia, ou seja, no Mar Egeu. No Mar Egeu. Bom, mas Vitor, você tá falando que não tem Grécia, não existia país que era descentralizado e tá chamando de Grécia? Sim, eu tô chamando de Grécia me referindo à região, que hoje a gente chama de Grécia. Mas a gente tinha várias cidades ali, vários povos por ali. Essa população cretense, ela é relevante porque ela domina o comércio, mais precisamente o comércio marítimo. E quando alguém domina o comércio marítimo, a gente chama de talasocracia. Nossa senhora, que palavra horrorosa. Talasocracia. Talasocracia. Com dois S's. Talasocracia. Com dois S's, tudo bem? Talasus. Talasocracia, quer dizer, cracia, poder, talasus, mar. Então é o poder que vem do mar. É nessa cidade que morava, de acordo com a lenda, um sujeito chamado Minotauro. É dessa cidade o Minotauro. Ele vivia no labirinto do rei Minos, na ilha de Creta. E, de acordo com a lenda, todas as cidades do Maregeu tinham que entregar um jovem para o Minotauro. Tinha que entregar um jovem para o Minotauro como imposto. Olha só como a lenda dialoga com a história, né? Por que que dialoga com a história? Porque Creta era a cidade mais... Creta era a ilha extremamente importante, onde estava a cidade de Quinossos. E nessa cidade a gente tinha justamente o rei, o Minotauro, e eles cobravam os impostos, eles faziam as coisas acontecer, eles fazem o domínio desse comércio marítimo. Então a lenda dialoga muito bem. Bom, como é que termina o domínio dessa civilização cretense? Essa civilização cretense é uma pena que tenha sido extinta, porque é uma civilização que escrevia, é uma civilização que valorizava as mulheres, duas características, escrevia, valorizava as mulheres, fazia comércio, tinha uma capacidade de construção impressionante, mas em algum momento lá perto de 1200 a.C., a gente teve na cidade de Quinossos um terremoto tremendo, depois de 50 anos mais ou menos um incêndio tremendo, e depois de mais 50 anos, 150 anos no total, a gente tem outro terremoto. Meu Deus do céu, dois terremotos e um incêndio no meio. Quer dizer, é para acabar qualquer cidade. É para acabar qualquer cidade. Isso é o que acontece. Na lenda, é aquela lenda do Teseu, que sai de Micenas, vai até Creta e mata o Minotauro. Então, a partir daí, a civilização cretense entra em declínio, os micênicos incorporam tudo o que os cretenses tinham, toda a cultura, incorporam todo o comércio, incorporam muitos dos valores e vão, então, dominar, a partir daí, o comércio na Península Ática e o comércio no Mar Egeu, que é o mar ali da Grécia. Tudo bem? Bom, agora, quem que eram esses povos? Nessa região, mais ou menos nessa época, começam a chegar Aqueus, escreve aí, Aqueus, Eólios e Jônios. E esses povos, esses três povos, viviam nessas cidades, né? Micenas, por exemplo, era uma delas, mas eles viviam nessas cidades e estão crescendo e estão ficando cada vez mais populosos, né? A densidade populacional começa a aumentar. Até que chega um outro povo de fora, tinham contato com ex-egípcios, né? Porque eles faziam comércio com os egípcios, até que esses Aqueus, Eólios e Jônios estão morando nessa Península Ática, estão morando nessa região, sem grandes conflitos, até que chegam tribos Dórias, Dórias, D-O-R-I-A-S, Dórias, tribos Dórias. Então eu tenho os Aqueus, os Eólios e os Jônios. Eles já estavam na Península. Aí vem os Dórios. Esses Dórios vão fazer uma coisa que é impressionante. Eles têm a seguinte mentalidade. Se eu sou mais poderoso, se eu sou mais forte, se eu consigo bater em todo mundo, por que que eu vou plantar? Eu não preciso plantar. Eu vou bater numa galera e vou pegar essa galera pra trabalhar pra mim e aí eu vou fazer a minha cidade e eu vou viver do que as pessoas produzirem pra mim. Então os Dórios chegam com muita violência. Daí você diz o seguinte, Mas, Vitor, como é que os Dórios conseguiram dominar? Meu, os caras Dórios conseguiam dominar porque... Os Dórios conseguiam dominar porque eles dominavam a metalurgia. Ou seja, eles fabricavam espadas muito mais eficientes. Então eles se especializaram na guerra. Eles se especializaram na guerra. E por se especializarem na guerra, eles conseguiam, então, bater em todo mundo e se apropriar do que todo mundo produzia. Claro que com a chegada dos Dórios, o pessoal falou o seguinte, Meu, vou embora. E essa, vou embora, a gente vai chamar de diáspora. É a primeira diáspora grega. Escreve aí. Primeira diáspora grega. Primeira diáspora grega. O que significa primeira diáspora grega? Significa que é a primeira vez que os gregos vão se espalhar. Eles se espalham. Eles saem da Península Ática e vão se espalhar. Para onde que eles vão? Dá para ver o mapinha aqui, né? Dá para ver o mapinha? Fala para mim aqui, conversa comigo. Dá para ver o mapinha? Então, eles vão se espalhar. Olha só. Vamos sair daqui. Eita, está cortando minha mão. Eles vão sair daqui, da Península Ática. Aqui está a Ilha de Creta, está vendo? Estão aqui na Ilha de Creta. Então, vão se espalhar. Dessa que a gente chama Península Ática, Grécia Continental, eles vão para a Grécia Insular. Eles vão para as outras. Eles vão para as ilhas. Eles vão para o mar. Eles vão se esparramar. Porque não dá simplesmente para a gente ter que conviver com os dórios. Quer dizer, os dórios são muito violentos. Ainda não estamos compondo a chamada Magna Grécia. A Magna Grécia é na segunda diáspora grega. Essa daqui é a primeira diáspora. Ou seja, é a primeira vez que os gregos se esparramam. Deu para ver um pedaço aqui do mapa. Mas o mapa inteiro vai estar disponibilizado para vocês. Não se preocupem. Não se preocupem. É que não caibo eu mais a imagem nesse quadradinho de Instagram. Bom, está certo. Está certo. Então, isso encerra o período pré-omérico. O período pré-omérico acaba aqui. Com essa diáspora. Com essa diáspora. Com esse espalhamento dos gregos. Com esse espalhamento dos gregos. Dos povos que a gente vai chamar de gregos. Ou seja, dos eólios, dos jônios e dos aqueus. Eólios, jônios e aqueus se esparramam. Porque os dórios chegaram. Belezinha? Vamos lá? Então, tá. O que acontece no período homérico? O período homérico é um período bastante interessante porque essas populações já estavam meio que organizadas. Já estavam meio que estruturadas. O problema é que com a chegada dos dórios tudo se bagunça. Está tudo bagunçado. Então, os dórios chegando, o período homérico, o que que é? É um período de, de novo, tentar se organizar. De novo, tentar se estabilizar. Eles vão voltar a ser nômades alguns. Vão ter que chegar de novo a se estabelecer, a praticar agricultura, formar núcleos urbanos e tal. Então, é um período que é difícil porque a gente até não entende muito bem esse período porque a civilização cretomicênica escrevia. Mas, nesse período, a gente não tem quase nada escrito. Então, é difícil de entender exatamente como que eles viviam. O que a gente sabe é que quem mandava na família era um sujeito chamado paterfamilias. Paterfamilias. O paterfamilias, ele tinha todo o poder sobre a sua família, sobre todo o gênus, que é essa grande organização familiar. Todo o gênus, que é essa grande organização familiar. E ele que governava, portanto, todo mundo. Ele que governava, portanto, todo mundo. Então, ele tinha o direito de vida e de morte. Ele era a justiça. Ele que controlava quem produzia. Ele que controlava quem ia morar onde. Ele que controlava praticamente todos os pontos da vida das pessoas. E quem é mais importante, portanto, é quem é perto dele. Quem é parente dele. Então, eu tenho, escreve aí, o paterfamilias. E eu tenho os parentes dos paterfamilias, que são os eupátridas. Eupátridas, os que a gente chama em português de bem-nascidos, os bem-nascidos. Os eupátridas, tudo bem? Então, é essa situação aqui. Eupátridas são os bem-nascidos que têm poder político porque estão próximos do paterfamilias. Tem uma relação de proximidade com o paterfamilias. Tá certo? Tá me acompanhando? Dá joinha aqui. Vamos lá? A gente tá caminhando com a aula. Estamos avançando. A gente precisa cumprir o máximo possível nesse projeto. Vou pedir de novo. Se você tá aqui assistindo, você tá assistindo por causa do projeto aprovação lá do Piauí, que me pediu pra dar essas lives, pra fazer essas lives. E eu tô aqui pra ajudar esse pessoal nesse momento de quarentena. Então, enquanto eu tomo água aqui, eu vou dar um tempinho pra você compartilhar esse vídeo, compartilhar essa live, chamar todo mundo que tá prestando Enem pra assistir, pra gente ajudar o máximo de pessoas possível. Vai lá. Compartilha aí. Compartilhou? Compartilhou? Dá joinha quem compartilhou. Chama todo mundo. Vamos lá. Muito bem. Então, nesse período aqui, a gente, eu comentei com vocês, inclusive, que a gente nem tem, né? A gente voltou a ser nômade. Muitos grupos voltaram a ser nômades nesse período que a gente vai chamar de período homérico. Então, o período homérico é esse período que as coisas se desorganizam um pouco na civilização grega. Até a propriedade é coletiva. Antes, a gente tinha uma propriedade privada, individual. Só que agora a propriedade passa a ser coletiva, porque tá todo mundo meio que trabalhando pelo benefício de todo mundo. Tudo bem? Tá claro? Só que a partir do momento, a população começa a crescer. E aí é mais difícil você ser nômade, porque você precisa arrumar uma quantidade de comida muito grande. Então, eles decidem se sedentarizar mais uma vez. Como assim se sedentarizar mais uma vez? Eles decidem se sedentarizar porque é mais fácil você produzir agricultura, você encontra mais comida. Então, ao final do período homérico, a gente começa a ter uma população maior, a sedentarização, e começam a aparecer as cidades, começam a aparecer, de novo, núcleos urbanos, começam a aparecer aquilo que a gente vai conhecer como Grécia, como Polis, como cidades desenvolvidas, independentes e tal. É no final desse período homérico. O que marca o período homérico? Um evento no final do período homérico marca esse período, que é a Guerra de Troia. Muitos historiadores dizem que ela nem aconteceu, tá? Mas a gente tem dois livros, a gente tem dois poemas, escritos por Homero, aquele personagem que dá nome ao período pré-homérico e período homérico. Esses dois poemas, esses dois livros, vai, vou chamar assim, se chamam Ilíada e Odisseia. Ilíada e Odisseia. Na Ilíada, a gente tem a história da Guerra de Troia. Ele está contando, ele está narrando a Guerra de Troia. Ele vai explicar o que acontece com a Guerra de Troia. Como assim o que acontece? Ele vai apontar as causas, ele vai apontar os problemas, ele vai descrever as batalhas, né? Ele vai descrever isso tudo. E, ao descrever isso tudo, ele está misturando, é muito importante que você saiba disso, ele está misturando mitologia com história. Então, a gente não sabe muito bem o que é a Guerra de Troia. A gente não sabe com precisão detalhes da Guerra de Troia, né? A gente sabe que o Homero escreveu, a gente sabe que ele descreve, ele coloca lá Aquiles, aquele grande herói, aquele grande semideus, que vai tomar a flechada no tornozelo, tem o filme até. Vamos descrever essa guerra, mas ele mistura. Então, a gente não pode confiar 100% no Homero, né? Não dá pra confiar 100% no Homero, porque tem muita lenda misturada. Agora, tem uma outra coisa, né? O próprio Homero escreve uma outra obra chamada Odisseia. Na Odisseia, eu não vou dar resumo dessas obras, elas estão na internet, e você pode assistir a live gravada, eu vou colocar no meu canal 10 de História, tá? Então, eu vou colocar toda a live, com slide inteiro, né? Lá no 10 de História, no canal no YouTube 10 de História. Vou colocar esse material também disponível pra vocês, tá? Então, os slides vão ficar disponíveis, a lista de exercícios vai ficar disponível, a live vai ficar disponível lá no 10 de História, né? Então, depois que acabar a live, corre lá, se inscreve no 10 de História, assiste, tem um monte de aula pra você assistir. Bom, não dá pra confiar, portanto, no Homero, porque ele mistura lenda, né? Por exemplo, isso na Ilíada. Na Odisseia, na Odisseia, ele conta a viagem do Ulisses, que é um herói da Guerra de Troia, um sobrevivente da Guerra de Troia. O Ulisses sai de lá, sai de Troia, e vai até a ilha dele. E nessa ilha, ele tem que, nessa viagem, ele tem que enfrentar gigantes, ele tem que enfrentar perigos no mar, ele tem que enfrentar tempestades, e ele tem que voltar rápido pra mulher dele. Porque a mulher dele tá sendo, a mulher dele tá sendo completamente disputada por outras pessoas. Então, ele tem essa urgência do voltar, tá? É muito interessante, são muito interessantes as obras. Eu acho que dá pra vocês lerem resumos, dá pra vocês lerem, não é hora de ler Ilíada e Odisseia inteira, até porque é extenso, mas é hora de você conhecer muito bem essa história, essas duas histórias. Tudo bem? Bom, a partir do momento que a gente tem a sedentarização, ou seja, a partir do momento que a gente tem a estabilização, a sede, a partir do momento que a gente começa a fundar cidades, a gente passa a ter uma nova configuração social. Porque antes, a gente era mais ou menos igual. O poder político tava na mão do Pater Famílias, o poder político tava na mão do Pater Famílias. Eram muito célebres, eram muito importantes os eupátridas. Mas, quando se sedentariza, a gente passa a ter mais coisas, a gente passa a ter mais elementos nessa sociedade, a gente passa a ter mais complexidade. Mais complexidade. Por exemplo, a gente passa a ter um grupo chamado eupátridas, que já existia. Mas vamos ter também os georgóis, eupátridas, georgóis, e abaixo dos georgóis, os tetas. Quem são eupátridas, georgóis e tetas? Eupátridas são os bem-nascidos. Georgóis são as pessoas normais. E os tetas são os excluídos. Agora vou colocar o seguinte, vou explicar o seguinte, os georgóis, eles possuem terras. Só que como eles não são eupátridas, eles têm terras piores. Por quê? Porque quando a gente se estabeleceu, presta muita atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Quando a gente se estabeleceu, os paterfamílias, quando a gente se estabeleceu, os paterfamílias, vão dizer o seguinte, olha, tal pessoa vai ficar com tal terra, tal pessoa com tal terra, tal pessoa com tal... E as terras mais férteis, as melhores terras, vão ficar com os eupátridas, com os parentes do paterfamílias. Entende? E aí quem não é parente do paterfamílias, vai ter terra, vai, mas vai ficar com terra ruim. E aqueles que chegam depois, ou aqueles que não são muita coisa, não são muito relevantes para aquela sociedade, e tal, vão chegar a ficar sem terra nenhuma. Então os eupátridas têm as melhores terras, os georgóis têm terras, mas não são as melhores, e os paterfamílias têm terras, desculpa, e os tetas não têm terra alguma. Essa é a divisão, essa é a estrutura, tá? Essa é a estrutura da sociedade grega no período homérico, na transição do período homérico para o período arcaico. Tá certo? Bom, só que a sedentarização permite crescimento populacional, a sedentarização significa que a gente tem mais comida, a sedentarização significa que a gente pode se especializar, quer dizer que a gente pode criar animais, quer dizer que a gente pode produzir mais casa, a gente vai viver melhor, a gente vai ter mais recurso. Então isso significa mais gente, maior população, maior população, meu, começamos até a ter problema. A gente começa até a ter problema. Por que maior população começa a dar problema? Porque começa a faltar, começa a faltar comida para todo mundo. Porque tudo bem, tem comida? Tem. Tem mais comida do que antes? Tem. Só que a gente tem até agora muito mais gente. Então complica. Tá? Então complica. Então nesse sentido, nesse momento, as pessoas vão para uma segunda diáspora. O que é a segunda diáspora? É a segunda vez que os gregos vão se esparramar. E agora sim, eles vão se esparramar por todo o norte da África, vão chegar no sul da Itália, vão chegar na Península Ibérica, então aquilo que a gente vai chamar, na Itália, a gente vai chamar de Magna Grécia, a Grande Grécia. Por que Grande Grécia? Porque antes a gente estava só ali no Maregeu. A partir de agora, dá para ver uma parte do mapa, mas você vai ver o mapa depois, a partir de agora, a gente vai se esparramar para outras regiões ainda. Vamos para outras regiões ainda, vamos conquistar mais regiões, vamos ocupar mais regiões. Tudo bem? Está claro? Estão me acompanhando? Dá joinha. Dá joinha. Quem está acompanhando. E aí a gente chega... É aqui a Magna Grécia, exatamente. E aí a gente chega no período arcaico. É a partir daqui que a gente tem essa situação das cidades estabelecidas, a herança passa a ser transmitida e a partir do momento em que a gente tem herança, a gente passa a ter o quê? A acumulação de riqueza, a gente passa a ter maior desigualdade social, a gente passa a ter o desenvolvimento de um outro perfil de sociedade que não é mais aquela sociedade mais igualitária. Está certo? Bom, só que a partir do momento que eu me estabeleci... Isso daqui é muito interessante. A partir do momento que a gente se estabeleceu, que a gente passou a ter uma cidade com um governo, a situação começa a evoluir do ponto de vista político. Como é que é essa evolução do ponto de vista político? É uma evolução que no começo é uma monarquia. Bota reparo. Vem comigo. É uma monarquia. O que que quer dizer monarquia? Uma monarquia significa que eu tenho um poder concentrado nas mãos de uma pessoa. O poder concentrado nas mãos de uma pessoa. Esse poder concentrado nas mãos de uma pessoa faz com que essa pessoa seja toda poderosa. No caso, da maior parte das cidades gregas, o paterfamílias, ele vai se tornar o basileu. Ele vai se tornar o rei. Só que essa única pessoa distribui o poder, né? Distribui o poder. E ao distribuir o poder entre os seus filhos, né? Ao fazer com que as pessoas próximas a ele governem, por quê? porque já são mais numerosas, a gente passa a ter uma oligarquia. O que é a oligarquia? É a noção de que eu tenho um poder oligárquico, ou seja, é a noção de que eu tenho um grupo de pessoas muito poderoso, ou um grupo de pessoas poderosas, né, que governam a cidade juntos. Tá? A oligarquia, quer dizer que é o poder nas mãos de poucos. Só que esses poucos governam. A partir de um certo momento, a economia se desenvolve. No começo era só agricultura. Só que depois, pra além dos grandes, né, pra além dos proprietários rurais, a gente passa a ter grandes comerciantes. E quando eu tenho grandes comerciantes, vem uma outra situação. Os grandes comerciantes também querem se aproximar do poder. Você tá entendendo? E se os grandes comerciantes se aproximam do poder, quer dizer que a gente vai ter disputas por esse poder. Então, os comerciantes começam a brigar com os proprietários rurais pra ver quem vai ser o cara que governa a cidade. As leis vão favorecer quem? Agricultura ou comerciante? Entendeu? E aí passa a ter guerras. Dessas guerras, vai surgir um novo governante que nós vamos chamar de tirano. Quem é o tirano? Tirano é o cara que governa a cidade pela força. Tirano é o cara que governa a cidade pela força. Então, nesse processo da tirania, a cidade passa a ser governada por aquele que bate mais forte. Tudo bem? daqui a pouco a live vai cair porque a gente já está quase a uma hora. Mas faltam cinco minutos pelas minhas contas. Então, a cidade passa a ser governada pelo mais forte. Só que aí eles vão descobrir que não dá certo porque guerra civil leva a caos. Para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, a gente precisa de ordem. A gente precisa de estabilidade. A gente precisa de um governo transparente, estável. E é aí que muitas cidades vão optar pela democracia. O que é a democracia? É um acordo que eles vão fazer de que todo mundo governa, de que todo mundo tem acesso ao poder. Agora, é importante frisar que é uma democracia escravagista, o que não é bem democracia assim. Mas isso é assunto para uma próxima aula. gente, obrigado para quem ficou do começo até o final. Eu vou encerrar porque daqui a pouco vai cair. Esse material já está no passeio direto do 10 de História. Acessa lá. Tem o link, tem um link disso na bio do 10 de História. Então, vai lá no perfil do 10 de História, está lá. E a live eu vou pegar do jeito que está e vou colocar no meu canal no YouTube. Então, vá, se você quer ver as imagens, se você quer ver os mapas inteiros, vá no meu canal do YouTube, youtube barra 10 de História, se inscreve, assista a live, copia e vamos estudar junto. Tudo bem? Quinta-feira que vem tem mais. Eu quero que cada um que está aqui traga mais cinco pessoas. Vamos fazer esse projeto crescer. Absolutamente de graça, estou dando aula de graça aqui para ajudar todo mundo que eu puder. Tudo bem? Estou disponibilizando o material, estou disponibilizando a aula, então vamos para cima, vamos ajudar o maior número de pessoas possível. Beleza? Está certo? vai acabar a live, eu já vou colocar direto a live lá no 10 de História, lá no canal no YouTube, se inscreve no canal, assiste a live, compartilhe a live e se você gostou, faz esse projeto crescer. Belezinha? Gente, obrigado pela companhia, obrigado pelas perguntas, desculpa se eu não respondi alguém e até mais, até a semana que vem. Abraço, tchau, tchau.